Salve galera do canal Felipe Toys e hoje o Felipe Toys tá com a coleção de cartinha dele aí. Felipe Toys, deixa eu fazer uma pergunta pra você. De quem é que você tem mais cartinha? De Pokémon, do Naruto ou de Free Fire? Ou de FIFA? Naruto. Naruto? Ô, mostra as cartinhas pessoal. O pessoal quer ver? Hoje, galera, quantas cartinhas você tem? 341. 341? Ó, se tiver comentário ativado aí... Na verdade, na verdade, 372. 372 cartas? Deixa eu mostrar pro pessoal aqui. É muita. Carta. Ó, galera, a gente vai mostrar carta por carta. Não, só aqui já tem 20. Sim, sim. Ó, então deixa nos comentários aí quantas cartas você tem. Se você não tem nenhum, deixa o comentário nenhum. Se você tem 20, deixa aí 20. Se você tem 100, deixa 100, certo? E vamos mostrar? Vamos mostrar pro pessoal agora, as cartinhas que você tem. Bora lá. Olha, eu vou começar. Vitória, mas tá tudo misturado. Eu acho que você deveria fazer assim, ó. A do Naruto é do Naruto, a do Boruto é do Boruto, a do FIFA é do FIFA. Fazer uma separação. Senta aí, cara. Senta aí pra gente fazer essa separação. Tá, depois que é um pó de tinta aqui, é um pó de doce? Ixi. Ó, não, não. Parou, parou, parou. Tava assondando ele jogar lá na rua dele, lá. Rui pra caramba. Quem que é ruim? Ele ganha uma, ele. Muito, muito. Ô, filho, Felipe Toys é pró, ele chegou na final do campeonato. Eu sou mulher, ganho dele. Ele é muito ruim. Quem que é muito ruim? Ele é ruim, tava assondando ele jogar lá. Ô, Felipe Toys é um dos maiores jogadores de quietinha, cara. Ele vira tudo, ele vira tudo. Não virou nenhuma. Ô, você não teve infância, você não sabe jogar. Meu Deus, você não sabe fazer nada. Eu aposto, aposto 50 reais no PIX que você não ganha dele. Se a gente fizer uma rodada de doze aqui, doze pra cada um. Aceita? Vem cá, Felipe Toys. Vem cá. Vem cá, vem cá. E aí, você acha que dá? Você acha que dá? Consegue ganhar dela? Dá conta mesmo? Não vai fazer um passar vergonha não. Ô, você vem desafiar o mínimo, tá tudo bem, tudo bem. Vamos começar aqui então. Vamos, Felipe Toys. Vamos ver então, dá doze pra ela. Doze. Ela não tem nenhuma, nem dinheiro ela tem pra comprar cartinha. Tem onze. Tem onze, Felipe Toys. Pode estar aqui, Felipe Toys. Pode estar aqui. Tem doze? Dá mais uma pra ela aí, pra ela não sair na desvantagem. Dá treze pra ela, que você vai destruir ela mesmo. Ô, galera, hoje é o desafio então. Sabe quando você jogava cartinha? Onde? Na Europa. Ah, na Europa lá, acho que o pessoal nem joga cartinha. Nossa, eu agora era campeão. Eu jogava tão bem que eu fui pra lá. Então, vamos começar então? Quem que vai ser o primeirinho? Filipe Toys já pediu o primeirinho. Ah, só tem o C de segunda? Lógico que você tem que pedir segundinha, hein? Ô, mas você é inteligente mesmo, hein? Já dá pra ver o seu nível de inteligência. Vamos começar com a rodada de três pra não botar medo nela, né? É três, filho? Três você tem que casar sem saber jogar, não? Nunca jogou, não? Falou que você jogou na Europa, que não sei o quê. Vamos lá, filho Toys. Ó, virou quantas? Virou quantas? Duas. 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 É a vez dele agora, ó. Vamos lá, hein? Filipe Toys. Batei em mim. Não virou, não virou. Vai bater em mim. Vai, mas não tem problema você batendo em você. O problema é o seu. Agora é do Tik Tok. Não é porque ela é hate que você vai ter que roubar dela, né? Vamos lá. Não virou. Não virou também, hein, Filipe Toys. Vamos lá, hein? Vamos lá. Vamos lá. Virou uma? Virou uma. Tik Tok virou uma, hein? Tik Tok virou uma. Não virou. Vamos ver, hein? Não virou. Não virou. Virou as duas. O Filipe Toys está ganhando por enquanto. Vamos ver, hein? Pode ir? Vai lá, pode ir. Não virou. Opa! Já virou tudo. Virou tudo. Ele usou hack. Ele virou tudo. Tá roubando. Virou tudo. Tá roubando. Tá roubando ou não? Não, de três de novo. Passou melado na mão. Não, não passou melado na mão. Olha aqui que a minha mão tá melada, ó. Não tá melada, não. Olha aqui que a minha mão tá melada. Não tá melada, não. Vamos lá. Filipe Toys, vai. De três de novo, hein? Quanto você tem aí? Já perdeu tudo, já? Não. Filipe Toys. Não virou nenhuma. Virou nenhuma. Vamos lá, hein? Virou nenhuma, hein? Opa, virou duas. Virou duas a TikTok. Ainda tem bastante, né? Filipe Toys não virou nenhuma, hein? Filipe Toys virou todas de uma vez só, cara. Olha, quase virou. Virou uma, virou uma. Virou mais duas. Ixi, a TikTok vai perder. TikTok vai perder. Vamos ver, hein? Opa, quase, hein, Filipe Toys? Filipe Toys, cuidado se você tá virando com a mão, hein? Sem roubar a TikTok. Vamos lá. Vamos lá. Vai lá. Pode fazer jeito, hein? Acompanha aí. Ó, isso aí não pode fazer isso aí, não. Não pode, não. Pode, não. Vai lá. Virou, hein? Mais três. Ó, tá muito ruim aqui, hein, vai jogar. Não tô conseguindo. Ó, tá ruim? Então agora a culpa é do solo, então. É. Bora lá, hein? É três? É tão ruim, tá a culpa no chão. Tá a culpa no chão, Filipe Toys. Bora lá, hein? Não tem meu jeitinho, não, viu? Vamos lá, hein? Ó, virou duas a TikTok. Virou. Duas. Virou duas. Vamos lá, hein? Virou mais uma. Ih, será que a TikTok vai recuperar? Será que a TikTok vai recuperar? Virou mais uma. Ih, vai ganhar essa rodada do Filipe Toys, hein? Vai ganhar essa rodada do Filipe Toys. Virou duas. É, calma aí, ó. Você ganhou uma rodada. Ele ganhou três rodadas de você. Ele não falou nada. Ele ganhou três rodadas de você, não falou nada. Agora você vem querer tirar ele. Vem querer ficar chorando. Não, calma aí. É três. É três. Calma, Filipe Toys. Calma, mantém. O bom jogador tem que manter a paciência. Bora, bora jogar. Não, é de três. De três. Permissão pra humilhar? Permissão pra humilhar. Tenha permissão. Ó, meu, calma aí. É só... O jogo só termina quando vocês... Se estiver sem carta. Um de vocês estiver sem carta. Vai, coloca aí. Bora lá. Vamos lá. Agora eu vou começar. Não começou ainda? Vou começar. TikTok dá aquela provocada. Filipe Toys tenta. TikTok ajeita. Não ganhou nada. Ó, eu acho que vou tirar essa regra do juntar aí, ó. Não vai ter mais esse junta-junta, não. Ó, ganhou mais duas. Filipe Toys. Virou mais uma. Não pode juntar, não pode juntar. Tem que ser do jeito que tá. Senão vocês vão ficar demorando muito. Vamos lá. Mais uma, Filipe Toys. Ó, ó. Ih, e aí? E aí? E agora? E agora? Ele ia chorar. Sei, né? Vamos lá, então. Ele ia chorar. Bora lá, então. Bora lá. De três de novo. De três. Ô, mas é de três. De três, é de... Não, Filipe Toys. É assim mesmo. É de rodada. É por rodada. Você tem que ganhar a dela na justiça. Bora lá, Filipe Toys. Agora é ela? É. Opa, não virou, Filipe Toys. Não virou. É assim. Agora não pode ajeitar mais. Não pode ajeitar. Não, não pode ajeitar mais. Não, é porque tava muito longe. É. Vamos lá, hein? Ó. Ô, virou uma. Virou uma. Filipe Toys. Virou uma. Não virou nenhuma. Não virou nenhuma. Virou. Uma. Não, virou uma. Virou uma. Ela virou três, hein? Virou três a Tik Tok. É muito longe, muito longe. Põe mais perto aqui, né? Que isso? Pode juntar mais perto aí as três. Pode juntar as três. Tem a permissão do produtor. Bora lá. Vamos lá, hein? Opa, virou duas, Filipe Toys. Virou duas. Acho que essa rodada vai dar empate, hein? Se o Filipe Toys virar, vai dar empate. Ganhou. Ixi, a Tik Tok ganhou essa rodada. Ganhou quatro. Vai. Ganhou quatro. Agora eu começo. Bora lá, então, hein? Peraí. Pode ir. Virou Filipe Toys. Permissão? Permissão. Virou mais uma. Virou mais duas. Ih! Roubou. Roubou o quê? Quem roubou? Ninguém roubou, não. Para de ser reiço. Que hora que eu passei? Que hora que ele passou melado? Ali, na hora que eu vi. Vamos lá, hein? Agora eu vou aumentar o nível de cinco, hein? Cinco. Ixi, o Filipe Toys. Cara, eu começava. É. Eu começava. Queimou a garra. Eu não sei quem está roubando, hein? Tudo bem, Tik Tok. Não está valendo, não. Bora lá, então, hein? Virou duas. Nenhuma. Nenhuma. Nenhuma também. Duas. Essa aqui não virou? Não. Vai. Uma. Sim. Uma. Nenhuma. É o 14. Pode juntar. Pode juntar. Virou mais uma. Errou. Errou a passada, hein, Filipe Toys. Vai com calma, para você ter pressa, não. Então, a Tik Tok não está com pressa, não. É um jogo de paciência, ó. Virou mais uma, está vendo? Não está vendo, não. Mais uma. Mais uma. 5. 6. 5. 7. 8. 9. 10. 10. 10. 10. 10. Filipe Toys, boa. 19, 20. 21. E o Felipe Toys, quantas cartas você tem? Os dois começaram com 12. Você me deu 5 cartas, você me deu 4 cartas no começo. Não, eu te dei 12 cartas. Te dei 12 cartas. Então, você me deu 12 cartas, mas eu tenho que jogar tudo aí. Não, eu te dei 12 cartas e você terminou com 4. Você perdeu, você perdeu. Felipe Toys. Mas ela tem cartas rodadas. Não, mas ela acabou as rodadas. Eu ganhei mais rodadas que ele. Não, você não ganhou mais rodadas. Como você ganhou mais rodadas que ele se você está com só 4 cartinhas na mão? É verdade, ela conseguiu ganhar uma de mim. Ela conseguiu ganhar uma, Felipe Toys. Mas você ganhou mais rodadas que ele. Você está com mais cartinhas. Agora, na última ele deu sorte, porque eu estou com 3, está com 7. Oh, para, levanta aí. Eu tenho que levantar aí, Felipe Toys. Levanta. Como perdeu, você está com mais cartas. Quem não aceita, levanta aí, Felipe Toys, por favor. Eu estou roubando para o seu filho. Eu não estou roubando, não. Eu não estou roubando, não. Galera, quero nesse momento, com a camisa, o manto palmeirense aqui. Aqui está a segunda. Eu ganhei mais partidas que ele. Você mandou o posto, está tudo na carta. Felipe Toys, conta aí, quanta o pessoal vê. Você mandou o posto, está tudo na carta. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh, devolve. Oh, pegou, galera. Pegou o pontinho de cartinha. Oh, devolve aí, oh. Tchau, tchau.